Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Gabriel, anjo forte na luta, nosso tempo sagrado visite, lance fora o antigo inimigo e propício conosco a vingir. Amém. Enviai-nos dos céus, Rafael, o anjo que cura os doentes para todos os mar e salas. Amém. 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 O universo Desdobrastes nos céus Vossa glória Com grandeza Esplêndor, majestade O perfeito Louvor vos é dado Pelos lábios Dos mais pequeninos De crianças Que a mãe amamenta Eis a força Que opondes aos maus Reduzindo O inimigo ao silêncio Contemplando estes céus Que plasmastes Que formastes Com dedos de artista Vendo a lua E estrelas brilhantes Perguntamos O Senhor que é o homem Para dele assim Vos lembrardes E o tratardes Com tanto carinho Pouco abaixo de Deus O fizestes Coroando de glória E esplêndor Vós lhe destes poder Sobre tudo Vossas obras Aos pés Lhe pusestes As ovelhas As ovelhas Os bois Os rebanhos Todo gado E as feras Da mata Passarinhos E peixes Dos mares Todo ser Que se move Nas águas Ó Senhor Nosso Deus Como é grande Vosso nome Por todo o universo Demos glória A Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Rei dos anjos Desprocastes Vossa glória Vem dos céus Perante os vossos anjos Vou cantar-vos Ó meu Deus Ó Senhor De coração Eu vos dou graças Porque ouvisteis As palavras Dos meus lábios Perante os vossos anjos Vou cantar-vos E ante o vosso templo Vou prostrar-me Eu agradeço Vosso amor Vossa verdade Porque fizestes Muito mais Que prometestes Naquele dia Em que gritei Vós Rescutastes E aumentastes O vigor Da minha alma Os reis De toda a terra Onde louvamos Quando ouvirem Ó Senhor Vossa promessas Onde cantar Vós me fazeis Vós me fazeis Tornar a vida Novamente Quando os meus perseguidores Vós me fazeis 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 Dentre os mortos Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos Afim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Glória a vós, primogênito Dentre os mortos Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaturas Massificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória a vós, primogênito Dentre os mortos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Vi diante do trono de Deus Um cordeiro de pé enrolado E ouviu cantar de milhares De anjos que estavam em volta A voz, graça e paz Da parte daquele que é, que era e que vem Da parte dos sete espíritos Que estão diante do trono de Deus E da parte de Jesus Cristo A testemunha fiel O primeiro a ressuscitar Dentre os mortos O soberano dos reis da terra A ele que nos ama Que por seu sangue Que nos libertou Dos nossos pecados A glória e o poder Subiu a fumaça do incenso A presença de Deus Subiu a fumaça do incenso A presença de Deus Com as preces dos santos A presença de Deus Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Subiu a fumaça do incenso A presença de Deus O anjo Gabriel a Maria anunciou A veragem de Deus A veragem de Deus A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito Em Deus meu Salvador Pois ele viu Pois ele viu a pequenez De sua serva Desde agora gerações Onde chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos Para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém 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 Peçamos ao Senhor que nos torne cada vez mais atentos em ouvir a Sua Palavra, como os anjos que fazem a Sua vontade, e digamos... Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Que as nossas orações, como um suave perfume, subam à Vossa presença pelas mãos dos anjos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Que as nossas oferendas sejam levadas ao Vosso altar celestes pelas mãos do Vosso Santo Anjo. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Que junto com a multidão dos anjos, possamos anunciar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos seres humanos por Ele amados. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Que no fim da nossa peregrinação terrestre, os anjos nos recebam e nos conduzam à Pátria Celeste. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Que o arcanjo São Miguel conduza para a luz santa em que habitais as almas de todos os fiéis defuntos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvir-nos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens. Fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.